Seguinte, hoje a gente vai ter um PCVV ao vivo primeiro. Tá todo mundo nervoso, pelo menos eu tô. Mas a gente tá bebendo umas coisas ali atrás, o pessoal já tá bem, já. Vocês estão vestidos? Com vocês, ela, linda, poderosa, hashtag, Madiva! Bem-vindos! Ai, que lindo de ver todo mundo. Tá lindo isso aqui. Tá lindo, eu tô feliz, tá muito foda. A gente ficou gritando lá de trás, a gente já tomou umas pra ver relaxar. Mas, eu não gosto de fazer PCV sozinha. Nunca fiz. Aliás, eu fiz uma vez. Alguém assistiu o PCV que eu fiz sozinha? Você assistiu o PCV que eu fiz sozinha? Uma pessoa, de tão ruim que foi. É, não foi bom não. Mas, né, quem sempre faz PCVV comigo? Desde o começo, que me ensinou a fazer vídeo. Que é assim, a metade da minha laranja, né? Ele é. Ele é meu chefe. Tá com bíceps enorme. Ele foi, mas ele voltou. Vendi! Alô. Você tá do meu lado, tá? Esse é meu lado bom, por favor. É verdade. A gente tem o nosso lado bom. É, esse aqui é meu lado bom. Esse aqui é meu lado bom. Que esquisito. É. Eu tô com medo, porque eu nunca fiz isso ao vivo. É, agora há pouco a gente tinha, tipo, várias piadas pra contar. Agora ficou difícil. Você quer falar mais alguma coisa? Eu quero. Eu quero falar que hoje aqui é o patrocínio da TechPix, que é a câmera que mais faz sucesso no Brasil. É a TechPix. Graças a Deus a TechPix tá aqui com a gente. Mas vamos lá. Quem a gente vai chamar agora? Eu queria chamar a pessoa organizadora. O dono dessa porra. O dono dessa porra toda. Isso mesmo. Pai. Pai do Danone. Pai do Danone. Inclusive, o Danone hoje faz um ano de vida, ó. Parabéns pro Danone, fofinho. Ai, eu sei. Vamos chamar, então, o pai do Danone. Dono da empresa, gente. Dono da empresa. Manda entrar, manda entrar. Meu maridinho, querido. Erul! Cheguei, caralho. Agora eu tô no meio, que não é meu lado, nem meu lado bom, nem meu lado ruim ao meio. Então, tipo, fodeu. Eu vou falar pra vocês. O backstage é uma tristeza. É escuro, não tem música. É pedido, é pedido pra começo de conversa. Banheiro é unissex. Ah, isso é bom, isso é bom. Nosso sonho era ir no banheiro juntos, gente. Foi. Sem PCVVs pra gente ir no banheiro juntos. Menino, que loucura. Agora, tem mais uma convidada especial que tá lá atrás. E a gente não quer que ela fique lá atrás. E ela não tá tendo nada pra acontecer. A gente vai chamar ela. Ela não tá, porque ela não fala português tão bem. Não é a Amy Reed. Não, não é a Amy Reed. Quem é? Let's call it! Oi, tudo bem? Oi. I have to apologize. There's no subtitles today. So... Não tem legenda. Ma, você vai ter que traduzir tudo que eu digo. Eu vou ter que traduzir tudo que ela fala. Eu posso, inclusive, inventar várias coisas. Oh, Jess. You can take your seat over there. Edu. You can go away as well. Yeah, thank you. O PCV original, quem era? O PCV... O original mesmo? Lá atrás? Era, gente. Eu não sabia passar delineador. Eu não sabia cortar os vídeos e o vídeo saia aqui, ó. Saia aqui, sim. Era 100% original que saia aqui, ó. Quem aqui assistiu o PCV 1, sem nome? Ela merece o prêmio. Merece mesmo. Qual o seu nome? Camila, vou estrear com você um voucher pra um almoço no feijoadão, pra você comer comedia brasileira, matar a saudade. Obrigada, linda. O PCV sempre começa com brinde. Sim. Cadê meu brinde? E eu não tenho uma cerveja. O que eu faço agora? Eru? Eu queria brindar agora. Calma, só um pouquinho. Tá bom. Quem assistiu o Dublin Class, onde eu ensino a palavra em irlandês gaélico? Ali, você sabe tudo, menina. Qual mais a palavra? Slantia. Slantia! Todo mundo, então. One, two, three... Slantia! Tá tudo embaçado agora. Vocês não sabem, mas tá embaçado agora. Tá embaçado. É um veneno me dar mais disso aqui, que eu tô bem já, na verdade, viu? Meninos! No artístico, 10 horas da noite, vai acontecer. Vai acontecer. E a barriga tá ficando difícil de segurar, vocês me perdoem. Pessoal da primeira fila, me perdoem. I'm just saying, I'm sorry for my belly, because you're in the front side there. It's gonna come out. Just take it easy. It's fine. Yeah? Camera one, if you could just focus on here. That'll be fine. Olha, eu queria agradecer, sabe quem? Todos os nossos patrocinadores queridos que apoiaram esse evento, e tornaram esse evento possível, porque sem eles, a gente não teria dinheiro pra trocar essas páginas solas pra vocês. Queridos. Vamos agradecer, então, o patrocínio da nossa querida agência parceira, a To Be Study, que tem agências no Brasil e na Irlanda. Vamos agradecer também a Flower Beauty, que vai dar um prêmio especial hoje à noite, pra quem ainda não sabe, mas vai saber. Rafa's Temaki, que faz o temaki mais gostoso da Irlanda. Corta o peixe cru, boi no arroz, uma loucura. Por favor, por favor. Vamos agradecer o Ice Excursons, que vai dar um presente também incrível hoje. Meu Deus. Vamos agradecer o Fusion Grill, que vai dar um presente também hoje. Que pega o peixe cru e cozinha ele, é ótimo. Por favor. É esse, esse grelha o peixe, grelha. Vamos agradecer o Feijoadão também, que vai dar um presente. P.H.V. e o Adão. Aliás, você já ganhou um presente do Feijoadão ao almoço? Ah. Vamos agradecer a Shai e a Bruna, que fizeram um presente incrível, que a gente vai descobrir daqui a pouco. E vamos agradecer o Wigwem e o Gareth, que está conhecendo a gente nessa putaria só, né? Vamos agradecer eles também. Tá entendendo o que tá acontecendo aqui? Não, tá. O Gareth quer uma cachaça, vou levar, peraí. Ó, derrubando aí, pelo amor de Deus, hein? Vale dinheiro aqui, hein? Vamos ver um irlandês tomar, porque é muito bom, gente. Vale a pena mesmo. Podem olhar, por favor. Mentira, meu Deus! Ó! Sem o vomitinho agora, hein? Ó, ó, ó. Vamos lá, então. Já foi o brinde, já foi tudo. O que a gente faz quando começa pra você ver? Quando começa, a gente normalmente manda um beijo. A gente manda beijo! Quem pula o beijo aqui? Maldito! Aperta aqui, ó, que o beijo vai pular. Quem quiser. Eu tô na dois, eu tô na um. Quem quiser apertar aqui, pode apertar aqui, que vai pular o beijo. Vamos lá, o seu nome? Yasmini. Ah, não, muito difícil. A mim, vai dar beijo. Tiago. Tiago. O Ti vai gravar. Mentira. Eu vou dar beijo também, não sei se todo mundo quer ao vivo. Vocês querem só na câmera ou vocês querem ao vivo? Dá beijo, dá beijo, dá beijo. Dá um beijo aqui também. Ergue as calças, ergue as calças, por favor. Yasmini. Ah, Yasmini. Ti. Oi. Vamos contar pra eles. Vai contar agora, já? Agora. Ah, eu queria contar então pra vocês. Conta, por favor. Como que foi que a gente se conheceu e por que você começou a gravar vídeo aqui na Irlanda? Eu tava em Budapeste, eu tava muito louco. Não, na verdade, é mentira. Eu tinha meu canal e eu gravava uns vídeos avulsos, assim, de vez em quando. Bem de vez em quando. Bem de vez em quando. Eu tenho um problema pra gravar vídeo. E daí vocês já gravavam os seus vídeos e eu já assistia do Brasil, exatamente. E aí um dia vocês decidiram pedir dois whisky e me chamar pra ter uma conversa. Foi. Quem que te mandou e-mail primeiro? A gente descobriu ou você descobriu a gente? Vocês descobriram eu. Ai, famoso. Eu tava no conforto do meu lar e foi descoberto. Poxa, urbino. Foi tipo, me senti modelo, assim, em casa mesmo. Gol si, sabe? Que você tá lá e a pessoa fala você. É muito difícil ter um relacionamento de sucesso, ter um emprego, ter um vlog de sucesso. O seu relacionamento nem era tão bom, né? Não era tão bom. Só não põe quem entende português, senão... Por favor. Vamos acordar essa parte. Saudade. Saudade, viu? Agora tá tudo bem, tá tudo bem. Tá ótimo. Não, agora é sério mesmo. Tipo, é um trabalho que a gente começou fazendo junto. Por que que não é um trabalho? Porque toma muito tempo. Vocês tão vendo como é que é aqui agora. A gente tá aqui faz 12 horas já e saiu 5 minutos, então... Foi. E é muito bom ver o fruto que é vocês aqui hoje, assim. É muito bom saber que de alguma forma a gente ajudou. Ah, você... Para com... Para, para. Vou embora. Não, agora é sério. Não, mas é muito bom mesmo. E é muito gratificante pra gente também. Toda pessoa que fala pra gente, ah, que legal assistir o vídeo, assim, ajudou muito, tirou uma dúvida. Então, isso é muito gratificante pra gente, porque é o retorno que a gente tem de vocês, de saber que tá funcionando e que é legal. E dá vontade da gente fazer mais e é por isso que eu volto. Quem assistiu o PCV desde o começo, sabe que a gente mudou muito. Sim. O Tim mudou. Eu tinha mais cabelo nessa região aqui, aqui agora, ó. E já foi embora. Eu também tinha mais cabelo até aqui nessa região, também foi embora. Foi embora, é. Era aqui, era. Aqui nessa região. Era peludinho. É. Perdão, eu vou parar já. Tá bom. Tá bom. Tudo bem. Olha... Perdão. Tem menos de 18 anos. Tem menos de 18 aqui, pelo amor de Deus. Me ajuda. Menina nova, jovem, tadinho. Deus tá comigo. Alguém tem uma pergunta pro Tim. Ai, tem. Graças a Deus. O João tem uma pergunta pra você. O João, João, por favor. Eu quero saber se, afinal, o After The Plane vai engrenar alguma vez ou não vai? Oh, meu Deus do céu. Por favor. Eu gravei um vídeo pra After The Plane que não tá claro ainda, por favor. O After The Plane é um projeto que eu tenho, assim, mas meio que on the side. Eu adoro falar de um projeto on the side. Eu me sinto tão fino. É tipo assim, minha vida deu certo, gente. Eu tenho um projeto. O After The Plane é uma coisa que eu gosto de fazer, mas que... Você não tem tempo. Eu não tenho tempo, infelizmente. Ou eu tenho uma pessoa pra editar, uma pessoa pra rolar o roteiro, uma pessoa pra não sei o que. E como minha mãe não é a Abby, então rola pouca verba, entendeu? Pouca. Mas não morreu ainda. Tá, tá, tá... É a esperança. Assim, sabe? A esperança. Já que agora teve uma pergunta pra mim, vamos ver uma pergunta pra Má, então. Alguém tem alguma coisa? Ai, não. Meu Deus. Pra Má Diva. Seu nome e seu CEP, por favor. Meu nome é Shai. Você é Shai? Shai. Sou. Malinda. Eu. Tem muito vídeo gravado que o diretor não permitiu ir ao ar. Na verdade, o que vai acontecer, vocês que estão aqui estão sabendo em primeira mão. O PCVB vai ter uma pausa. Hum. Mas, antes de... Não, calma. Calma, vai ficar bom. Prometo. O Dani ali, tá vendo? Então, ele é enrolado. Mentira, mentira. É, um pouquinho, é um pouquinho sim. O Dani vai voltar ao Brasil. E a gente tem algum material gravado, mas a gente também quer coisas novas. A gente quer inovar. Então, assim, a gente tem coisas gravadas que vão pro ar. É verdade. Inclusive, a Shai vai pro ar contando como é ser chefe de cozinha na Irlanda. E ela mostra o cookie pra gente no vídeo. Ela mostra que cookie é melhor. Que cookie é bom, ela mostra na hora. Que cookie é bom. Na hora. Sim. Vai dar tudo certo. Vai ter vários PCVs. Depois vai ter uma pausa. Depois vai ter mais PCVs. Vai continuar sendo lindo, vai continuar sendo muito bom. Ah, e tem uma websérie. Uh, meu Deus. Vai cortar agora e vai aparecer a entradinha do coisa do... Aquele aviãozinho. Vocês não tão vendo, mas agora ele vai colocar o negócio lá. Entra no negócio agora. Ele vai entrar aqui no vídeo. O Dan Stampey passou um mês aqui na Irlanda. Aproveitou, foi bom. Curtiu e tal. Amou e se apaixonou. Foi maravilhoso. E vocês vão acompanhar tudo daqui a pouco. Uma vida em um mês, assim. É uma loucura. É uma loucura. Sabe o que a gente vai fazer? Agora a gente vai ter um prêmio. Ui. Mas, pra ganhar alguma coisa, tem que sofrer. Então a gente vai chamar, por favor, o Eru. Todo mundo tá com a attendance. Que a gente vai dar uma olhada na attendance agora. É, se não tiver attendance, não tá participando. É a attendance agora. Voltando ao desafio! Seguinte, pra esse desafio eu vou precisar de várias pessoas, mas vou começar com duas. Qual que é o voucher que a gente vai ganhar aqui nesse aqui, mano? É uma limpeza de pele maravilhosa. Uma limpeza de pele. Flower Beauty. Flower Beauty. Seu nome? Valéria. Valéria. Talita. Vamos para trás. Vamos para trás. Qual é o nome do ator irlandês que participou do filme Batman The Dark Knight e o filme Inception? Sou eu. Sou eu. Alternativa A. Colin Farrell. Alternativa B. Dara Glenn. Uuuu. Alternativa C. Killian Murphy. Jordan. Opa. Colin Farrell. Uuuuuuuuuu. A resposta está. E. Raaa. Mas eu vou te dar uma chance. Qual desses ingredientes vai num Irish coffee? Uuuu. Letra A. Baileys. Letra B. Whiskey. Letra C. Cachaça. Uuuu. Ganhou, vacha e limpeza de pele Limpeza de pele do Flower Beauty Com a Bride Anísio, parabéns Agora, vem cá, Mighty, eu quero que vocês convidem Dois homens para o palco Vale um combo de sushi para duas pessoas No Rapos de Mac Essa aqui é muito fácil, mas Vocês já devem conhecer algumas músicas jorlandesas Tem uma música, eu vou cantar um trechinho dela Vocês tem que completar Complete a música Letra A Letra B Letra C Quem apertou primeiro? Juízes Quem apertou primeiro? Para ou ímpar então, vamos lá Eu quero para, sou ímpar Eu quero sushi, dá pra mim essa porra aí Um, dois, um, dois e Ímpar Não acertou não, não acertou A resposta está Exata Cadê o voucher? Cadê o voucher? Vai comer sushi por um dia com os amigos Dá pra imprimir mais desse aí pra gente? Dá Vamos imprimir isso aí, hein Olha, no PCVV A gente já teve vários convidados Quem lembra de algum convidado que chamou a atenção? Lembra aquela menina que tinha recém-chegado Tava doida Que ela tinha passado pelas Aline Maluca Eu morri rindo naquele vídeo Foi, foi um vídeo muito bom, é verdade Mas assim De todos os convidados que a gente teve Teve uma convidada em particular Que não foi a Aline Que chamou muita atenção E ganhou o próprio quadro Foi a Jess Praticamente falando português Vem Jess, linda Olá, todo mundo Oi, Jess Bem-vindo de volta a All That Jazz Tudo bem? Oi, Jess A gente vai falar inglês com a Jess agora Se alguém não estiver entendendo nada Me chama Me chama Levanta a mão e fala Traduz aí, porra Em casa também Quem estiver em casa pode chamar Que a gente vai aí Traduz aí, Jess We know that Aruan is your Translator Your hubby Did you know anything about Brazil Before meeting Aruan? Nothing Nothing at all I had never met a Brazilian person Ever What? And then I met Aruan And then I met everybody Great pronunciation, by the way Aruan Aruan, that was very good Aruan He's in Germany right now How did you meet him anyway? Oh, God I met Aruan At a house party He was drinking a lot I was drinking a lot Que louca I saw him dancing in the kitchen Muito quente, muito quente It was love at first sight Awww How was your time in Brazil? If you guys have seen my video Where I cried Awww That explains Everyone cries in that video Whoever is watching it I'm gonna cry right now Meu Deus It was Meu Deus Brazil has my heart Brazil Awww Awww Obrigada Eu queria saber assim O que você esperava do Brasil E como foi a diferença Quando você chegou lá E você viu na verdade Como que era O que você estava esperando Macau Não fala português Não fala português Oh, ai Ok, eu não quero ter mais de isso Porque eu só tinha um pouco So, there was crocodiles Running across All the monkeys The tigers You know Yeah, just how was it? I didn't know what to expect But when I went And I flew into Rio 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 Oh my god It blew my mind It was Incredible Incredible The most amazing place I have ever been I don't know why I'm in Dublin right now I should be in Rio I absolutely agree I don't know what I'm doing here either But anyway, let's go for it I'm okay here, thanks I will stay Thank you so much Ok, alguém mais tem pergunta pra Jess Por favor Jess, what do you like the most about Brazil? Number one has got to be the weather But number two, of course, is the people Oh my god The way you see life Everything is a celebration And then there's the food Oh yeah, the food Oh my god Pão de queijo Ah, please Of course, the drinks Cachaça You miss cachaça Well, you know Oh, we had some here That's okay then Because maybe you can get some I don't know Ela pediu Pira, pira, pira Pira, pira, pira Uh, uh, uh Meu Deus Uh, uh Well done to Jess Uh, uh Uh, uh, uh E agora a gente vai aproveitar que a Jess tá aqui E a gente vai chamar o Edu de novo Vem, Edu Vem, Edu Vem, Edu Cadê o Edu? Bumba, 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 hey Bumba, 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 hey Jess, actually, before we start Brian, I want you to come here Because Brian Brian Vamos lá, vamos lá Brian is an Irish who lived in Brazil Brian morou no Brasil We have a challenge now A gente tem um desafio agora Que é um desafio do Trava Línguas Que em inglês é o Tongue Twister So, I have one in Portuguese for each of you In Portuguese or English? Eu vou fazer um desafio do Trava Línguas Tem alguns difíceis e uns fáceis aqui Que vai valer Almoço de picanha no Fusion Grill Uh, uh Olha que beleza Quem não quer picanha Pra duas pessoas ou pra uma? Pra duas pessoas Pra levar o namorado e namorada E o rolinho Quem tá pegando Só que é o seguinte Quem vai avaliar a qualidade do seu Tongue Twister A qualidade do seu Trava Línguas Vão ser os dois ali Ah So, first of all You guys have to try yours Which is in Portuguese You go first, Jess Well, good luck I feel the puta Ah-ha! Aranyá, 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 Aranyá Ah-ha! I'm Aranyá Aranyá, Aranyá, Aranyá Aranyá, Aranyá Aranyá Aranyá, Aranyá Aranyá, Aranyá I feel like I should be dancing today Aranyá, Aranyá, Aranyá Acabou isso aqui, ó. Acabou. Acabou. Nós temos que desafiar as pessoas aqui. Quem, 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 quem? Quem vai parcar? Você, você, você. Peguei, peguei, peguei. Vem vocês dois parcar. O pessoal é muito bem arrumado aqui, né? Tá bonito. Você comprou sua roupa na pênis, na dunes? Tá bonito, eu quero tomar. Fala pra gente. Esse foi em Londres. Tá bom. Que fita. Mas vamos lá, é o seguinte, pessoal. Vocês vão pegar do saco aqui, desse saco. Peguei do saco do Edu com carinho, porque é meu marido, é meu marido. Fiquem com cuidado, que é o dono da emprego. Por favor. Valendo. Se você não tem um marido, é meu marido. 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 Quem quer pegar do saco agora? Quem põe a mão no saco? Pega do saco e não abre. Então, peraí, peraí, peraí. Ah! Será que ela abriu? Abriu, vai ter que ler. Super hard. É meu marido. É isso que ela disse. A gente é difícil. A gente é difícil. Essa é difícil. Minny. A gente vende as seashas seashas. As seashas seashas seashas. As seashas 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 seashas. Uuuuuuuu. Agora é difícil. Com a mão. Com a mão. Com a mão. Seashas 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 seash Muito bem, muito bem, vamos ver quem ganhou essa parada aqui. Qual que era a história da H.O.R. aí? Jess e Brian. Então, pessoal, vocês têm que escolher um ganho. Vamos começar com o número um. O primeiro, vamos começar com ele! Que não só é incrível e talentosíssima, mas chegou nas quartas de finais do The Voice of Ireland. Com vocês, senhoras e senhores, pra cantar ao vivo, Adele! É a Amy Rie! Meu Deus, que fernas maravilhosas! Eu quero, eu quero! Olá, é eu, eu estava me perguntando se depois de todos os tempos que eu ia me fazer, para me passar por tudo, eles dizem que eu deveria te ouvir, mas eu não estou muito aqui. Olá, você pode me ouvir? Olá, você pode me ouvir? Eu estou na Califórnia, eu sonho de quem nós costumamos, quando nós tínhamos mais jovens, e bem-vindo. Eu esqueci de ouvir? porque o mundo caiu e atrasou. É uma diferença tão diferente, entre nós, em um milhão de quilômetros. Eu quero ouvir vocês! Olá, você pode me ouvir? еm um milhão de quilômetros. At least I can see that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart But it's all that I hear Clearly doesn't tell you apart anymore Ooh, 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 any more Ooh, 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 ooh 1, 2, 3 Hello from the outside I must've can see that I'll try Obrigada! A gente não se atreve a cantar com essa pessoa maravilhosa, né, gente? Não, 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 não. Eu nem queria peidar hoje, olha. Ai, meu Deus! Mas eu já peidei, já. Né? Gente, olha esse salto. Mentira, meu sonho. Eu não sei como eu consigo, juro. Eu também não sei, eu também não sei. É a segunda vez que eu uso, então se eu cair aqui, gente, tá? Releve, releve. Se alguém tiver uma pergunta, agora é hora. Eu sempre gosto de começar, então eu começo. Ai, por favor. Ah, então você veio, aí você queria peidar e queria aprender inglês. Ahn, e aí que momento, que momento que você falou assim, meu, imagina morar fora e poder fazer tudo isso que você fez, assim. De repente minha oportunidade tá aí de mostrar meu trabalho e poder brilhar mais do que você já brilhava. Até agora, a ficha ainda não caiu. É mentira essa fase. Claro que não. Então, eu queria sair já pra estudar inglês, mas é claro que, assim, eu não vou mentir que eu nunca pensei em tentar alguma coisa na música. Mas, assim, eu sabia que seria muito difícil, né? E não foi, sabe? Assim, eu acho que só tentar, sabe, gente? Se vocês têm um talento, uma coisa que vocês queiram... Quem quiser mostrar agora, inclusive, tá aqui. Quem quiser mostrar o talento agora... Cadê a menina de menos de 18? Vira pra lá. Ai, vem cá mostrar o talento. Vem. Vários talentos. Vamos botar o talento aqui agora. Como é que é lidar com o preconceito das pessoas? Porque eu não sei se todo mundo é aberto a drag, a gay e a toda essa função de se mostrar quem tu é. Uma ótima pergunta. Inclusive, não gostaria de responder. Como é que é? Quando eu comecei, quando eu resolvi começar a fazer isso em drag, eu pensei bastante. Não foi uma coisa que eu decidi da noite pro dia. Eu conversei com o Martin, meu marido que tá ali. Oi, Martin! Martin, hi! Artista, ela é entusíssima, aliás. Estou entusíssima. E aí ele ficou meio que impactado. Mesmo a Irlanda sendo um país bastante aberto aos homossexuais, aos gays, a gente teve referendo no passado, ainda assim, uma drag queen é uma coisa que ainda foge um pouquinho disso, porque a galera aceita o gay desde que o gay pareça um menino, né? Se você vê uma drag queen maquiada de peruca, de salto 20, você fala, peraí, mas é um homem, é uma mulher, é uma travesti, é uma transexual? Sabe o que eu falo? Ai, que inveja. Ai, que inveja! Mas agora eu acho que eu já lido de boa com críticas negativas que eu vejo que não tem a ver com o que eu faço enquanto artista. O que é mais? Eu sou drag. Arrada! Jazz, vem pra cá. Vem pra cá! Se alguém tiver alguma pergunta, é a última chance. Na verdade, não é nem uma pergunta, né? Primeiramente, parabéns, sua voz é linda. Obrigado. Obrigado, obrigado mesmo. Eu tô treinando mesmo, valeu. A pergunta, por favor. Se você tivesse que traduzir em uma frase, em uma mensagem pra todos os gays lá no Brasil, em uma única frase, do fundo do coração, o que você diria pra aqueles que estão pensando em, de repente, alagar o Brasil e se aventurar na Irlanda, por exemplo? Ai, que bonito! Gente, não importa o que as pessoas digam pra você, não importa quantas pedras vão te jogar, siga sempre o que você acredita que te faz feliz. Porque ninguém tem o direito de dizer como você deve viver sua vida, porque a vida é sua. Só você tem o direito de decidir o que é melhor pra você, felizmente. Então, siga seu coração, siga sua mente, seja feliz, não fira os outros e faça o que você quiser da sua vida. Mais perguntas? Oi, Jazz. Você nunca pensou sobre dating alguém que não é do seu país? Eu sei que você fala muito sobre dating diferentes pessoas, como você dating a Irlanda, que é um país diferente. Oh, eu quero tentar essa experiência de dating alguém que não é do meu país, algo assim, você nunca pensou? Eu estou feliz que existem apenas dois caras de Irmãs aqui. Eu tive um amigo Irmãs, o nome dele era Shane. Mas não é ele. E ele é morto. Vamos chamá-lo agora, vamos chamá-lo. Sim, vamos chamá-lo. Por favor, peça o telefone, peça o telefone. Então, eu nunca pensava sobre dating alguém de um outro país. Eu nunca pensava sobre isso. Mas quando eu conheci a Irmãs, eu percebi... Irmãs, Irmãs, papadas. Come on. Once you go Brazilian, you never go back. Jazz, I know what you're talking about, dear. I know it. Yeah. All I was going to say was that I've had only one Brazilian boyfriend, ever. Once you go live, she never go back. A gente tem mais uma brincadeira, não tem? Eru? Esse aqui é o show do milhão, hein? Mas não vale um milhão, vale um voucher. Para onde vale esse voucher? Temos um voucher para uma excursão por interior da Ananda para duas pessoas! No wise, excursões. Eu preciso de cinco pessoas daqui! Então é o seguinte, eu vou fazer pergunta. A resposta é A, B ou C. Sim. Quem achar que A dá um passo, quem achar que é B dá dois, quem achar que é C dá três passos. E aí eu vou eliminando quem perder. Pergunta número um, todo mundo preparado, estão vendo? Estão bem? Quantas províncias há na Irlanda? República da Irlanda. Um passo para quem acha que são três, dois passos para quem acha que são quatro, ou três passos para quem acha que são cinco? Espera aí, quanto é para quem é três? Como é que é a situação aí? Olha, eu estou bebendo, espera aí. Letra A, três. Letra B, quatro. Ou letra C, cinco. A resposta certa é quatro. Só letra B. Você está eliminado! Obrigado. Pergunta número dois. Qual dessas não é uma cerveja Irlandesa? Letra A, Murphy's. Letra B, O'Hara. Letra C, Heineken. Vocês não acham que é C, Heineken, tenho certeza. Resposta correta! Volta para o seu lugar. Essa eu vou eliminar, eu vou eliminar uma galera essa daqui. Eu vou eliminar uma galera. Quanto tempo dura um mandato de presidência na Irlanda? Letra A, quatro anos. Letra B, sete anos. Letra C, doze anos. Está correta quem achou sete anos! Ok, Jess has a question that we'll make sure someone will be kicked out. How long have I lived in Ireland? 21 years. Hey, 21 years. 23 years. 23. Or 24 years. 21, 23, or 24. And the winner is... So, you ganhou um voucher, que é uma viagem com um acompanhante. Você tem direito a escolher o destino com a Wise Excursions. Você pode entrar em contato com o Mil, viu, querido? E falar que você ganhou e escolher para onde você quer ir conhecer o interior da Irlanda. Vai pro Egito, vai pro Egito. Olha só que foda. A Shai e a Bru. Elas fizeram cupcakes lindos com o logo do PCVV. Sim, senhor! E a gente vai agora distribuir os cupcakes. Feliz aniversário pra todo mundo que faz aniversário em abril, em maio, pro PCVV, pro Danone. Obrigada por terem vindo, foi lindo. E enquanto a gente come esse cupcake maravilhoso, que a Shai e a Bru fizeram especialmente pra gente. A gente quer que todo mundo venha pra cá e dança com a gente. Comemorar esse PCVV 100 lindo. E que a gente chegue no 200 também. E no 300. Fantasticamente. Beijo, tchau! 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 O que é isso? 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 O que é isso?